Indiana Jones, brasileiro, nas cidades alagoanas. Já é o 12º filme, meu amigo. Quem faz tudo isso é o meu grande amigo, cientista, aliás, cineasta, Candetinha, Herbert Lisboa Torres. Tinha programa aqui na nossa co-irmã, TVcom. Ele que é instrutor, grande profissional, e vem também com um grande ator, que é o Hélio Rubião. Um abraço para vocês e vendam peixe da maneira que vocês acharem que devem vender. Tenho certeza que o peixe é fresquinho, fresquinho. Não é aquele peixe que não tem olho, não. Isso é um assunto sério, precisa-se ter muita coragem hoje, principalmente no nosso estado, para entrar nesse segmento de cultura. Porque, olha, valor pelas autoridades é muito difícil. É mais fácil você conseguir, como conseguiu esse alagoano paraolímpico, ganhou três medalhas agora. E 11. Como é o nome? E 11. É. Estou dizendo é porque eu não sei pronunciar. Mas daqui a pouco o Júnior vem para cá e vai para... Não, meus amigos, vamos pronunciar. Ganhou uma medalha de ouro, uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Aí perguntaram a ele, quem são os seus patrocinadores? O governo de São Paulo, o governo federal e a Caixa Econômica Federal. Se eu fosse governador, eu ia ter vergonha. E eu tenho certeza que o governador Telvilela, ele ficou envergonhado. Porque eu estou até hoje envergonhado, quanto mais o governador e a própria Secretaria Estadual de Cultura, tem, como é que se diz, tem culpa também. Como é que o cara é alagoano? Sai daqui para ser patrocinado. O governo de São Paulo, o governo federal e a Caixa Econômica Federal. Como se explicar isso? Só Freud, saia dessa. Meus amigos, aquele abraço. É um prazer mesmo tê-los aqui. Sei que a batalha é grande e se chega lá através da cultura, é muito difícil. Está aí, doutor Carlito Lima, outro grande sofredor. Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, secretário de Cultura. E vem aí, deixa eu dizer logo aqui. De 25 a 28 de setembro de 2013, Marechal Deodoro completa 417 anos. E vai ser realizado de 25 a 28, nesse período, a 4ª Frimar, festa literária de Marechal Deodoro. Graças a quem? Ao doutor Carlito Lima e ao jovem prefeito Cristiano Matheus, que eu mando um abraço para ele. Meu amigo particular, não posso negar isso. Inclusive fiz alguns pedidos para ele, Massagueira, Barra Nova, tudo aquilo ali, para passar as máquinas, procurar asfaltar, porque vai muito turista para ali, para viajar a goa hoje. Então, Cristiano, mais uma vez eu vou plagiar um amigo meu, pense nisso. Mas a palavra é de você, se não, se deixar o programa todinho... Eu tomei água de chucalho. Bom dia, boa tarde, boa noite, o programa está sendo ao vivo, nesse exato momento, ao vivo. Gravado, vai ser realizado, 16, 22 e 3 da manhã. Sinta-se em casa. Beleza, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, até os espectadores do Grande Canetinha, figura fantástica. Mestre e meio. É, um metro e meio, fantástico. Estava querendo brigar com um rapaz de quase dois metros aqui. Foi difícil, foi muito coragem dele, né? Mas eu quero também mandar um abraço para toda a Lagoas e também a famíliazinha dos alunos da gente que estão assistindo. Estão já na expectativa de iniciar o filme. Então, é isso aí. E estou aqui com o Hélio Rubião também, que vai dar o nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Hélio Rubião, ator. Prazer. Rapaz, tem uns olhos lindos, não é? Puxei a papai. Puxou a papai, foi. Eu tenho um gato lá em casa, entendeu? Envenenaram o bichinho. Tinha os olhos assim, feitos cedo. Esse olho bem azulzinho, bonitinho, clarinho. É galã, galã. É galã, galã. Galã, galã, meu bem. Muito obrigado pela oportunidade. Não tem que agradecer nada, é obrigação. E eu gostaria e peço a Intensa Alagoana, procuro valorizar mais o que é nosso. Telespectadores, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. E o Herbert vai passar aí mais algumas informações que a gente precisa. E o cinema alagoano existe e precisa aparecer. Pra toda a sociedade, não só de Alagoas, mas pra o Brasil e pro mundo. A nossa ideia... Olha, foi ótimo. Ele tem que ter visto, pra o Brasil e pro mundo. Eu que estava assistindo a TV, não sei se foi fechado, se foi aberta, e teve um filme pernambucano que foi classificado agora, não sei onde é que foi, se foi em Porto Alegre e tal, o nome do filme, a tatuagem, não sei o que, um negócio desse. Tinha tatuagem no meio, que chamou a atenção. E um filme produzido lá em Pernambuco. Eu ainda vi uma partezinha do filme e esse filme foi desenhador. E por que Alagoas, que tem grandes profissionais nessa área, vão ganhar também, né? É verdade. Só falta o quê? Incentivo. É verdade, verdade. Por isso que a gente está aqui, porque a gente está iniciando o Mistério do Homem de Barra, uma lenda... O Mistério do Homem de Barra. A história do Homem de Barra, um ser que aparece nas comunidades alagoanas e provoca muita coisa boa, tem poderes sobrenaturais. E essa ideia desse filme é gravar em algumas cidades do estado. Já estamos viajando, vendo os pontos de locações, até o Helio Rubião, na última vez, a gente viajou. E a gente está pedindo exatamente para isso, para quem invista nesse tipo de trabalho, porque vai divulgar toda a cultura de Alagoas, além da lenda em si, como é que é o enredo do filme. É uma história muito bonita, Canetinha. No fundo, o filme vai ter cenas de perseguição de carro, de luta, de explosão de carro, assassinato, morte, amor. Muitas coisas vão agitar os lugares das cenas. As gravações devem começar em outubro, mais ou menos em outubro. É um longa? É um longa. É um longa. E a ideia é a seguinte, a gente está precisando exatamente desse apoio para a gente melhorar a qualidade do nosso trabalho que a gente vai realizar. Que a gente já vai realizar, sim. Agora a gente precisa melhorar a qualidade em relação aos custos que tem de uma própria produção. Já que o curso vem do seu grande amigo, eu estou dando o curso lá no Instituto Carlos Conce. Professor e doutor Carlos Conce, um abraço. Muito obrigado pela força, nunca vou lhe esquecer. Grande profissional. Para mim, o Carlos Conce é um dos homens mais iluminados que a gente tem na redoma aqui de Alagoas. É uma pessoa que coloca muito bem. Agora é importante, a expectativa do aluno, inclusive eu gosto que o Eri Rubião colocasse aqui, a expectativa do alunado, dos que estão participando de cenas, treinamentos intensivos lá no Instituto Carlos Conce, que a gente está fazendo. Qual é a expectativa, assim, de colocar? Esse já é o segundo curso que eu estou fazendo com o Herbert. E a evolução, a gente vem vendo com o passar dos dias. Todo sábado são mais de oito horas, junto, todo mundo lá. E a gente vê a evolução com as filmagens que são feitas, os trabalhos que são desenvolvidos, as técnicas que são apuradas, cada um com o seu tempo. Porque, às vezes, a gente acha que está um pouco abaixo, e aí, o repente, não. Nisso aí você está bom. Tem determinadas técnicas que você ainda não aprendeu. Vamos para o passo a passo. E aí, esse aqui vai fazendo todo o diferencial. E a gente pretende chegar num nível de satisfação pessoal, que vai acabar passando para os telespectadores que estiverem assistindo o filme, e vão sentir que nós estamos satisfeitos com o que estamos fazendo. E passando para esse pessoal, para quem estiver assistindo, fique também satisfeito com o que está vendo. Você vai aproveitar atores já consagrados, ou alunos da Universidade Federal de Alagoas, que terminaram a faculdade? Olha, o curso, na verdade, o filme é a segunda parte do curso de ator, que o Herbert está dando. A estrutura lá em Palmeiras dos Índios, existe a UFAL, o núcleo lá, e a gente já está em contato com o pessoal lá, mas não no ramo de ator. De ator. Seria outro ramo, mas uma parceria. Uma parceria. Herbert, até agora, né? A gente acha que o Homem de Barro nasceu em Palmeiras, se criou em Palmeiras, e ele ajuda todas as pessoas das comunidades pobres da região. Então, quem foi abençoado com alguma graça do Homem de Barro, por favor, ligue para a gente testemunhar, porque é a partir de relatos que o Herbert vai fazendo, vai criando, e a gente vai fazendo o filme de acordo com isso. Então, lá em Palmeiras, tem esse apoio lá do pessoal da UFAL, de lá, e a gente está tentando a parceria, mas já está bem encaminhado. Apelar o governo federal, ou isso não tem uma verba? Ainda não. Esse é um projeto independente. Por isso que a gente está pedindo para você que é prefeito de cidade, já estamos em contato, já estamos viajando, você que é o empresário, você que é autoridade, que nos ligue para o Instituto Carlos Conce, para o número 3327-7090, 3327-7090, está aí na tela, né? Se estão vendo. E deixe seu contato para a gente ligar para você, para a gente bater um papo e ver a forma de apoiar. Inclusive, tem coisas curiosas nesse filme que a gente vai fazer. Pela primeira vez, eu vou trabalhar com cachorro. Vamos ter dois cachorrinhos no filme. Não vai ser o Leste, não, né? Mas vai ser dois cachorrinhos aqui, que é uma forma de a gente trabalhar o próprio animal também, o respeito. Inclusive, a gente está numa época corretíssima, em que estamos discutindo os maus-tratos dos animais, né? Então, a gente quer buscar exatamente esse segmento também de respeito aos animais. O filme em si, ele tem uma série de mensagens produtivas para a humanidade. Ele constata a existência da maldade humana, que a gente tem em todos os lugares, em todas as culturas, em todos os tempos, mas uma forma também de lidar com ela. Porque sempre vão existir pessoas más. E a gente tem uma ilusão disso aí, que um dia vai ter uma sociedade maravilhosa, mas sempre vão ter pessoas com inveja, como a gente tem, todo mundo tem pessoas que têm inveja. Então, a ideia do homem de barro, ele vai trabalhar, vai ter muita luta, vai ter efeitos especiais, vão ter explosão de carro, vão ter tremor de terra, uma série de procedimentos que a gente está trabalhando, está com a equipe também de efeitos especiais, já estamos com a trilha sonora trabalhando, Então, por favor, ajude para a gente melhor qualificar essa cultura alagoana, que a gente vai mostrar, essa lenda, que eu espero que marque a história de Alagoas também, porque é uma lenda que mostra um ser diferente, mas um ser que produz muita coisa boa. E o Hélio Rubião sabe disso, né? Já está começando a perceber esse personagem, que pode ser um personagem de Alagoas nesse patamar. Na nível de visibilidade, a gente está querendo, respondendo a pergunta do elenco em si, o elenco básico são os alunos do curso, é para isso que eles estão sendo treinados, no Instituto Carlos Conce, aos sábados. No entanto, vão ter personagens que a gente vai chamar, vão ter atores convidados, atores alagoanos, atores alagoanos convidados, já tem uma relação mais ou menos de 18 atores alagoanos esperando nesse momento para participar desse filme. Atores que fizeram faculdade, estão prontos para... Já estão prontos, a gente já está andando. E o curso também que a gente está dando, essa canetinha, é via sindicatos artistas também, porque eu sou diretor cinematográfico registrado, né? Então a gente dá o curso a nível de audiovisual, a nível de cênico, de uma forma, numa carga horária legal também. Ou seja, o aluno da gente vai poder tirar a carteira de ator e de atriz também, depois do fim do curso, em relação à legalização. Esse filme, a partir do momento que você concluir ele, que vai concluir, e eu gostaria que as pessoas, os empresários que... Quem pode chegar junto, chegassem. Repete os endereços para quem quiser participar, porque você vai ter o seu merchandising também. Você não vai fazer isso? Isso, isso. Em verdade, é o seguinte, a pessoa que investir no filme, canetinha, ele vai poder... A gente vai ter merchandising dentro do filme, vamos ter também na entrada do filme, na apresentação, quando começa o filme, e no material. Daqui a gente deve lançar esse filme, em março do ano que vem. A gente também deve lançar um lançamento, com um evento de lançamento. Então, o investidor pode realmente conseguir mostrar esse trabalho. Então, por favor, você que é empresário, autoridade, ligue para 3327-7090. 3327-7090, que é no Instituto Carlos Conce. Fale com Juliana, deixe seu contato, que a gente mantém contato para ajudar na produção. E você também pode acompanhar o andamento das gravações com a gente. Bom, participou do nosso programa, o cientista Herbert Lisboa Torres, e o meu grande amigo, Hélio Rubião Ator. Eu quero agradecer a presença de vocês, desejar boa sorte, e qualquer coisa, pode contar com o nosso programa. E eu acredito que o prefeito Rui Palmeira, através da Secretaria de Cultura, O Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Cultura, poderia chegar junto, porque vocês pretendem também, com esse filme, participar de um festival internacional. Festival nacional. Nacional. Ok? Mostra da Lagoas. Justamente. Elevando o nome do nosso Estado. Sucesso para vocês. Obrigado. Eu vou anotar sempre à disposição.